Obrigada, mais sucesso pra vocês. Anitta, muito sucesso pra você, viu? Vamos encerrar cantando o quê? Banana! Banana, gente! Vamos dançar, vamos dançar, hein? Vem pra cá, quero ver. I wanna love it so deep, so deep, I can feel it without in my soul. Ratch it like the rain, te gusta que me becku lul. It's you and your li-li-li-li-li, que na dalí, I look like a pro. I see it in line with you. I'm a boss, you can do what I say. Follow the lead, 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 I come away. Take a tongue and then stick it all like it. Try not taste the honey, it's so tiny. You got that chocolate, that yum, yum, yum. Dime, dame, dame quando eu quero Dime aquilo meu amando eu Dime, dame o que me toca Que me gusta sentir na boca O calor de tonelha em meus labios E tu beso com sabor a moca Dime, dame chocolate Dime piña, dame umba Dime o que eu te pida Pa que baje, pa que suba Dime porque se me antoja Dime que eu sou mais criada Dime papi que esta noite Quero dulce de banana You got that chocolate That yum yum can't give me something I'm getting the sweetest girl That's all like a sugar Don't look that tartina I got a sweet tooth for a baby Give me some Dime, dame, dame Banana Dime, dame I got a sweet tooth for a baby Give me some Dime, dame How you get so tasty Mama made a... Encontro com Fátima Bernardes Oferecimento CREPIS